Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma função chamada CONTE-C. Qual é o meu contexto? Eu tenho essa planilha, que é uma planilha de controle de frequência de alunos, onde eu tenho o nome dos meus alunos, quantidade de presen... tenho lançado as presenças e as faltas. Mas eu preciso saber a quantidade de faltas de cada aluno. Se você é professor, você sabe bem como isso funciona, que a gente precisa ter a quantidade de faltas. Os alunos têm uma quantidade máxima de faltas por bimestre ou por semestre. Isso depende muito do seu contexto escolar, como você faz esse controle. Então você precisa ter ali a quantidade de faltas de uma forma muito fácil, muito simples, muito acessível. Se a sua escola já oferece um sistema para esse controle, ótimo, você não vai precisar de uma planilha dessa. Mas a gente sabe que tem muitas escolas que não oferecem um sistema eletrônico para que os professores possam lançar a frequência dos alunos e fazer esse controle da quantidade de faltas de uma forma bem simples. Então a criação de uma planilha dessa vai ajudar muito a otimizar o seu tempo em relação a esse tipo de controle de informações. Então aqui na minha planilha eu preciso preencher essa quantidade de faltas. Eu vou contar manualmente, eu vou vir aqui... vou lá no nome do primeiro aluno. Qual que é? Eu vou vir aqui na manda e contar um, dois... não, não vou fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma fórmula aqui para que a planilha possa preencher isso para mim. Então a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula CONTE-C. Então vamos lá. Toda vez que eu vou inserir uma fórmula dentro de uma célula de uma planilha eletrônica, eu vou colocar primeiro o símbolo de igual. Para informar para a minha planilha que dentro daquela célula eu vou realizar um cálculo. Tudo bem? Então eu vou digitar a minha função, que é a CONTE-C. Ele já mostrou ali para mim, ó, contagem condicional em um intervalo. Apertei o ENTER e ele mostra qual é a estrutura dessa fórmula, qual é a sintaxe. Ou seja, quais informações eu preciso inserir para que essa fórmula funcione de forma correta. Primeira coisa que ele está me perguntando é o intervalo. O meu intervalo é da célula B4 até a célula AQ4. Tá? Esse é o meu intervalo. Ponto, vírgula. O que ele pede agora? O critério. O meu critério é se dentro da célula eu tiver a letra F. Então vai ser igual a F. Fecho parênteses. Terminei a minha fórmula, tá? Vejam que ali ele já me deu o resultado. Olha que sensacional. Eu simplesmente terminei de criar a minha fórmula, de montar a minha fórmula. Colocar as informações que eram necessárias e ele já me deu ali o resultado que é 4. Tá? Então como ficou a sintaxe da minha fórmula? Igual, conte C. Abre parênteses. Vou colocar o meu intervalo que é da célula B4 até a célula AQ4. Tá? Coloquei o endereço da célula. Quando eu falo até, esse até são os dois pontos. Tá? É isso que ele significa ali pra gente. Coloquei o ponto vírgula. Depois do meu critério, do meu intervalo, desculpa, vem o meu critério. Qual que é o critério? É que o valor dentro dessa célula seja igual a F. Então ele vai pegar todas as células que tem o F dentro e vai somar e vai me trazer o total. Tudo bem? Vou apertar a minha tecla Enter e ele vai trazer o resultado pra mim. Tá? Então, esse aqui eu já tinha contado anteriormente, eu já sei que são 4 mesmo. Tá? Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas são 4. Eu tenho 3 aqui e depois eu tenho mais uma. Cris, você fez só do primeiro aluno, que é a Amanda. Os outros alunos, eu vou ter que em célula por célula preencher essa fórmula? Não, você não precisa. Você vai fazer isso uma vez só. Tá? Dentro dessa planilha. E pra essa coluna. Clico na célula onde eu já criei a minha fórmula, onde eu já montei. Vejam aqui, onde ele mostra a estrutura do conteúdo, né? Dentro da sua célula. Nessa célula eu já tenho a fórmula criada. Selecionei a célula, eu tenho a minha alça de preenchimento, que é aqui no canto direito inferior, esse quadrado azul. Quando eu levo o cursor do meu mouse pra cima desse quadradinho, o meu cursor vira uma cruz. Clico, seguro e arrasto até a última célula, onde eu quero inserir essa fórmula. Cheguei ali, selecionei as células, eu solto e eu já tenho preenchido. Então, se eu conferir, ele já somou pra mim certinho. Em todas as células eu tenho. O que ele faz? Ele atualiza o endereço pra mim e já traz a quantidade de faltas. Olha como isso é prático. Se você não assistiu o vídeo de formatação condicional, eu vou deixar o endereço desse vídeo no box de informações. Porque aqui nessa coluna, eu também consigo aplicar essa formatação condicional. Por exemplo, no intervalo de dois meses, meu aluno só pode ter no máximo quatro faltas. Se ele estiver acima de quatro faltas, ou seja, a partir de cinco faltas, ele precisa repor essas aulas que ele perdeu. Então, eu posso criar uma formatação condicional que de forma visual vai indicar isso pra mim. Eu não vou aplicar aqui, mas eu vou deixar o endereço do vídeo no box de informações desse vídeo. Pra que vocês possam assistir e aplicar a formatação condicional nessa coluna. Que é uma forma de você praticar também o uso da formatação condicional. Bom, então a função CONTE-SE é isso, né? A fórmula CONTE-SE funciona dessa forma. É assim que a gente estrutura. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Aqui, o vídeo foi feito num contexto educacional. Mas, com certeza, você vai conseguir adaptar o uso dessa fórmula pro seu contexto, seja ele qual for. Se você tiver alguma dificuldade, tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou fazer o possível pra te ajudar. Aproveita e compartilha esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada.